Bora lá! Me perguntaram como que está o pé de cerejeira. Então, foi 2020, não, 2019, eu plantei o pé de cerejeira por semente, nasceu naquele pet ali, aqui ó, plantei, germinou, nasceu, aí depois eu transplantei para cá, que eu vou colocar o vídeo aí, quando eu coloquei, certo? Quando eu transplantei para esse vaso aqui. Pronto, agora plantar, já está tudo pronto, e hoje eu vou plantar cerejeira do Rio Grande. Pronto, agora plantar. E aí, está a um metro de altura. Claro que eu estou, eu estou, olha aqui, quando eu transplantei para cá, já tinha uma galha desse daqui, aí nasceu, aí brotou outra. Vou fazer ele tipo um tridente, depois, depois eu estou modelando ela. Aqui, claro, que saiu vários brotos, porém eu tirei e deixei assim, essa copazinha em cima aí, ó. E aqui eu vou fazer um círculo, com essas duas galhas aqui. Aí. Tem três anos e pouco que eu transplantei para cá. E aí ela aí, ó. Creio que daqui uns dois anos, mais ou menos, ela já começa a produzir. Olha aqui, olha aqui, está aqui nesse vaso aqui, ó. O vaso tem o que? Um palmo. Isso aqui, aqui está bem adubado. Fertilizante, sempre aqui, ó. É isso aí. Aí, para quem me perguntaram como que está o pé de cerejeira, está desse, nesse porte aí. E aí E aí E aí E aí Obrigado.